Item 23, processo 48.500, 67.2, 2012 e 5.2. Petição interposta pela linha de Xingu, transmissora de energia SA, em face do despacho 1.498 de 2014, que conheceu e deu provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela referência de concessionária, em face do alto de infração 1.040 de 2013, lavrado pela SFE, e, por consequente, confirmou a penalidade de multa aplicada em juiz de reconsideração no valor de R$ 18.297,90. O diretor relator, doutor José Juros, informa que há pedido de sustentação oral. Na 16ª reunião pública ordinária, realizada em 13 de maio de 2014, a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu, primeiro, conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela linha de Xingu, de transmissora de energia, em face do alto de infração 1.040 de 2013, da SFE, de novembro de 2013, e, por conseguinte, confirmar a penalidade de multa aplicada em juiz de reconsideração no valor de pouco mais de R$ 18.000,00, o qual deverá ser recorrido em conformidade com a legislação vigente. Tal decisão constou do despacho 1.498, o qual publicado no Diário Oficial da União, em 20 de maio de 2014. Em 26 de maio de 2014, a linha de Xingu protocolou um recurso de embargo e declaração, sustentando insíduos que hagam uma contradição, omissão, obscuridade na decisão da ANEL. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Mariana Becker, representante da linha de Xingu S.A. Ilustríssimo senhor diretor-geral, ilustríssimos diretores, membro da Procuradoria da Casa, senhor secretário. Em que pese a inexistência de previsão regimental dos embargos de declaração, a peça protocolada visa tão somente integrar a decisão do dia 13 de maio, onde entende-se que restaram questões obscuras e uma pequena omissão que podem garantir caráter infringente a essa petição e uma nova reflexão. Os pontos que trago agora para vossas senhorias são, em primeiro lugar, uma omissão que entendemos ter havido no julgamento, que diz respeito ao fato de haver um relatório do Ibama, de 18 de abril de 2013, que dá conta de que a linha de Xingu estaria pronta e apta para entrar em operação, faltando apenas a assinatura de um documento de concessão de uso oneroso de uma área que passa a linha de Xingu, que dependia de um ato conjunto do Ministério de Minas e Energia, do Ministério do Meio Ambiente e do Planejamento. E ainda faltaria uma manifestação do IFAM e do ICMBio. Fora isso, a linha de Xingu estaria apta a entrar em operação lá naquela data de 18 de abril. Ocorre que a autorização do Ibama somente saiu em junho, portanto, 55 dias depois deste relatório, sem que tivesse sido necessário que a linha de Xingu promovesse nenhum ato. Assim, o que entende essa concessionária é que esse período de 55 dias da data que ela estava apta a operar e a data que efetivamente saiu a licença, não pode ser considerado no momento da aplicação da penalidade pela demora de entrada em operação. Como a decisão do dia 13 não enfrentou essa questão, consideramos oportuno trazê-la para que não permanecesse essa omissão. E o outro ponto é que, ao longo do recurso que visava afastar a aplicação da multa pelo atraso da entrada em operação, trouxemos ao conhecimento de vossas senhorias a existência de vários atos de vandalismo que impediram os funcionários de prosseguirem na obra. Foram feitos boletins de ocorrência, que são dos autos, e a Secretaria de Fiscalização e essa diretoria entenderam que, a Superintendência de Fiscalização entenderam que isso não seria caso para afastar a penalidade, pois só se houvesse embargo judicial administrativo, estaria isenta a concessionária e ela poderia reprogramar o cronograma de entrada em operação. Acontece que no mesmo contrato, na mesma cláusula, inclusive, numa subcláusula diferente, existe a previsão para que seja afastada a multa por descumprimento de contrato para casos fortuitos. E atos de vandalismo são, na verdade, casos fortuitos. Por isso que nos pareceu contraditório não considerar um ato de vandalismo como um fato que pudesse garantir à concessionária uma alteração de cronograma e, portanto, não ser penalizada pelo atraso. Esses dois pontos, que entendemos não ficaram decididos e aclarados na última reunião, que tratou do processo de 13 de maio, nos motivaram a entrar com esse pedido, para, integrando a decisão, eventualmente gerando caráter infringente, pudesse ser afastada integralmente a penalidade imposta à concessionária pelo atraso na entrada em operação. Obrigada. Procuradoria Trata aqui de uma petição que a peticionante denomina aqui de embarque de declaração e quer ver aqui sanado algumas dúvidas e obscuridades. Embora não seja previsto o nosso rito, a figura dos embargos de declaração, a Procuradoria já se manifestou em outras oportunidades quanto à possibilidade. A questão é saber se aqui é efetivamente esclarecimento ou se está se revolvendo argumentos que já não foram acolhidos da primeira vez, justificativas que deixaram de ser acolhidas pelo relator, porque nessa situação não estaria se tratando de esclarecimento, mas sim de se extrapolar à via administrativa que já estaria exaurida no julgamento da decisão anterior pela diretoria. Então, essencialmente, são essas as questões que têm que ser consideradas, embora a Procuradoria não tenha examinado. Pela descrição do relatório, foi colocado aqui na sustentação oral, parece que de grande medida aqui está se revolvendo argumentos que já estavam de alguma maneira colocados no recurso e que não foram assim considerados pelo relator no momento em que não acolheu esses argumentos. É importante dizer o seguinte, todos esses argumentos já foram mencionados no meu voto, se eu não me engano, principalmente esse último, acho que é o penúltimo parágrafo do voto que tratou do caso. Então, todos os dois pontos foram tratados. Isso é um novo recurso interposto, agora estou lendo a fundamentação, um novo recurso interposto pela linha de Xingu, denominado recurso de embarque e degradação, não merece prosperar. A diretoria colegiada da ANEL, em última instância, apreciou o recurso que foi interposto em fácil autoinflação, portando a esfera administrativa e está exaurida, tendo em vista que nós observamos que nada foi trazido de novo. Assim, com base no artigo 43 da norma organizacional da ANEL, aprovado pela resolução normativa, o recurso não deve ser conhecido após exaurida a esfera administrativa. Impede destacar, contudo, que segundo o parágrafo 2º do artigo 62 da lei 9784-99, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não incorrida a precusão administrativa. E a decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico, que fere os princípios administrativos basilares, tais como da impessoalidade, moralidade e publicidade. Também se reporta ilegal a decisão proferida por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e ampla defesa. E, na hipótese dos autos, vislúmero que a decisão impugnada não padece de vícios de ilegalidade, pois recorreu de procedimento administrativo que observou as garantias da ampla defesa do contraditório, além de ter sido proferida de forma motivada por autoridade competente. Do exposto e do que conta o processo, voto por não conhecer o recurso de embargo e degradação interposto pela linha do Xinguo, transmissora de energia, mantendo por conseguinte a decisão constante do despacho 1498, de 13 de maio de 2014. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. O proclame que ele decidiu por não conhecer do recurso de embargo e de declaração interposto pela linha do Xinguo, transmissora de energia SA, mantendo por conseguinte a decisão constante do despacho 1498, de 14 de maio de 2014. Próximo item.